Hoje tem barra Meu irmão, me perdi, não, não tô ouvindo nada também Só um trapinho Hoje tem forró, tem vizêro A noite toda eu quero ver você Troquei a música E hoje tem forró, tem vizêro Raja-se rapariga até o dia clarear Ou chama, chama ela que ela vem Bota porró, chama ela pra Dora E chama, chama ela que ela vem Bota porró, chama ela pra Rua Vem, vem A loura, a morena e a Rua A morena e a loura, a morena e a Rua A loura, a morena e a Rua A morena e a Rua A morena e a Rua Simba! Hoje tem barra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Chamou, gostou, bem mais Já preparei a vastice e a geladeira A lota na DCV E vai ser bom demais A festa vai balançar Quando a galera e a cachaça subir Fazemos um, não tem hora pra acabar Cheiro de amor, Gabi Vem, Gabi Vem, Gabi Vem, Gabi Simba! Vem, Gabi Vem, Gabi Vem, Gabi E eu vou zoar e beber Vou levar o amã A loura, dá lá pro meu amê Que é pra gente beber E depois Vem, Gabi 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 Bora, Duda Vem, Gabi Obrigado de coração, minha gente Hoje nem barra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Danço, jogo, queima Já preparei a vastice e a geladeira Tá lotado, Gabi Gabi, Gabi E vai ser bom demais, Duda E vai balançar Para a galera E a galera vai assumir Fazer um zu Não tem hora pra acabar Cheiro de amor, nu Estene agora fica nu Vai, Estene, vai Vai, vai E eu uso um ar e beber Vou levar o ar A mulher, dá lá pro meu amê Quebra a gente E depois 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 Ai meu Deus do céu Para o Luiz Chama no meu amê Oh, 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 oh A culpa é sempre de uma brigadinho acima da Rafitia A Rafitia já tá com raiva aqui Você é sempre inocente, mesmo que nem sempre, sempre erra com o mundo Oh, 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 oh A culpa é sempre de uma brigadinho acima do Bruninho Mas a fé não é sua Você é sempre inocente, mesmo que nem sempre, sempre erra com o mundo Era só terminar Alô, Tia Lee Era só terminar E eu deixava você ir Era só terminar Se embora, meu Bruninho Era só terminar E eu deixava você ir Vem, vem Vai, Tia Lee Vai, Tia Lee Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai seu cheiro Empregue no não sai Eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cobarde a sua Te pedi pra esquecer Tirar da minha vida Sabendo que não dará Queria esquecer Queria esquecer Esse amor Que só me maltrata Bate, bate Machuca Morena, você pegou Marção nesse vaqueiro Só peço do seu cheiro Só peço Mas eu queria esquecer Esse amor Que só me maltrata Bate, bate Olha, morena, você pegou Alô, Gabi Mas eu só peço O seu cheiro Só peço O seu cheiro Simbora, Rafinha, Tia Só peço O seu cheiro Ei, Rojan Vai, Bruninho Vai, Bruninho É que eu ainda sinto o gosto Do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai seu cheiro Empregue no não sai Eu tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covardia sua Te pedir pra esquecer Tirar da minha vida Sabendo que não dará Queria esquecer Esse amor Que só me maltrata Bate, bate Olha, morena, você pegou Marção nesse vaqueiro Só peço O seu cheiro E no seu Mas eu queria Esquecer Esse amor Só me maltrata Bate, bate Roga, morena, você pegou Marção Mas eu só peço O seu cheiro Só peço O seu cheiro Simbora, canal elétrico E no seu cheiro Vem Vai, dinheiro Vamos botar, Bruninho Essa é pra Rafit e pra Gabi É no TikTok Seu corpo soar em você Música do TikTok Vai, gente 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 Bora, meu Fredão Vai, Fredinaldo Se é gostoso Rogão No chão Vai, gente Valeu, cabeça Tamo, João Tô indo na sua casa Me pega sem roupa É que ele deixa o ano Fica bem louca Tô na californiana Pra ficar bem leve Já sei, valeu A grava que deu Vou te deixar bem louca Com te sobrou na boca Pra dar um Que coisa louca A Nath pega o vulgarinho Nós hoje o escurinho Simbora Simbora, meu Bruninho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu lhe encontrar Essa é a sequência Como é? Como é? Como é? Tô ouvindo, viu? Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu lhe encontrar Essa é a sequência Ai, meu Deus do céu Gustavo Rojão Simbora, Simbora Tô indo na sua casa Me pega sem roupa É que ele deixa o ar Tu fica bem louca Uma californiana Mas fica bem leve Já separei uma regrinda também Vou te deixar bem louca Leite moça na boca Meu Deus, que coisa louca Ana, te pego com carinho Nós dois Dança, rapaz Dança, rapaz Seu corpo suado E você por cima Diz aí Quando eu lhe encontrar Essa é a sequência De Love, Simbora O seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu lhe encontrar Essa é a sequência E aí, Rojão E aí, Rojão Seu Gustavo Rojão No canal elétrico Tchau E aí, Rio Mar Obrigado, senhor E aí, Rio Mar Fredão Fredão Vandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E aparei só pra mim Tava no grau Dessa areia na hora Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ah, chegou Ah Nem quando andei De avião pela primeira vez Temei assim Meu Deus do céu De sensação Nem quando me perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso assim Foram atos que disseram Volta pra mim E aí, Bruno Seu Gustavo Rojão De verra com Bola cabeça Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ah Chegou O áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Temei assim Meu Deus do céu De sensação Nem quando me perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso assim Foram atos que disseram Volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Temei assim Meu Deus do céu De sensação Nem quando me perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso assim Foram atos que disseram Volta pra mim É Bruninho É Bruninho Chama no meu Ponto final E você disse Não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir Pra eu não ficar mal Não vem segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que viver o nosso compromisso Amor, tô te implorando Aceito o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas levoadas Porque seu coração ainda é meu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te segurar Vai, Bruninho Já que a gente chegou ao ponto final E você disse Não sente mais nada Vou aceitar a minha decisão Só não vem pedir Pra eu não ficar mal Não vem segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que viver o nosso compromisso Amor, tô te implorando Aceito o meu pedido Vai, Gabi Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas levoadas Porque seu coração ainda é meu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te segurar Vai, vai Não, não basta nada Não, não basta nada Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas levoadas Porque seu coração ainda é meu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te segurar Deixa eu Ai, meu Deus do céu, Loni Vai, Fraginaldo TV Atalaia com o Gustavo Rojão, meu bem A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Lá na água não tem cento metros É que contigo Alô, Lucas, meuzinho Um mês de cento simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu preciso no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra largar a vida de farra por você E para construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra mim Mando meu orgulho quando a gente briga Se todos, se todos for chovam dar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Lá na água não tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que eu vivo Me sento simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu preciso no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra largar a vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra mim Mando meu orgulho quando a gente briga Se todos, se todos for chovam dar Se todos, se todos for chovam dar Eu te amo Tô preparado pra largar a vida de farra por você E para construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra mim Mando meu orgulho quando a gente briga Se todos, se todos for chovam dar Eu te amo E pra sempre vou te amar Silva, Silva, Silva Essa ninguém conhece Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos tão loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo que cada dia cê não gosta de mim Cê gosta é dar Cê sabe essa Então me ajuda aí, vai Agora como eu fico nessa casa Um sorriso e choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços, vou quebrar de novo Eu preciso aprender a bailar um pouco Ver se eu gostoso Vai, Bruni! O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo que cada dia cê não gosta de mim Cê gosta é dar conquista Agora como eu fico nessa casa Um sorriso e choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a bailar um pouco Ver se eu gostoso Agora como eu fico nessa casa Um sorriso e choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a bailar um pouco Ver se eu gostoso Bruno Nilça Tua corda é honra Olha, Pepe, é o além Mas deixa eu respirar um pouco Simbora! Ai meu Deus Se é Gustavo Royal Mas toda vez que eu sinto o seu perfume Me dá uma vontade de fazer amor Quando eu lhe beijo Eu me sinto nas louvãs Tu és uma arte que Deus desenhou Minha negra Mesmo desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher soberana Roladinho Minha negra Mesmo desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher soberana Roladinho 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 Vai! Bruno, Beira Mel, que será? Ei, Coisa Amor! Ei, Coisa Amor! Ei, Coisa Amor! Mas toda vez que eu sinto o seu perfume Me dá uma vontade de fazer amor E quando eu lhe beijo, eu me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus... Alô, Bebel! Alô, Bebel! Alô, Bebel! Princesa, Deus o desarruma É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Oladinho Minha mesa Mesmo desarrumada perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Oladinho 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 Vai, Bruno! Gustavo Rojão Gustavo Rojão Alô, Thiago Sonhos Ação Chamando mamãe DJ Vigílio Oladinho 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 Tchau.